E aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no canal pra dividir uma coisa muito legal com vocês que é falar um pouquinho sobre a primeira música que eu gravei na minha vida com o meu nome. Eu sou um cara de banda, que acompanhava cantores e tudo mais. Mas teve um momento ali, uma música, que foi a primeira vez que coloquei Daniel Pina no mundo, né? A música se chama Baião Sossego e faz parte de um trabalho instrumental que eu fazia na época. Em 2013 eu ainda morava nos Estados Unidos, mas tinha vindo de uma pessoa de férias. E aí por que eu gravei essa música? Porque meus amigos, meus parceiros de música ficaram enchendo o saco e me influenciando e colocando um gás nisso, né? Acho que quase tudo que fiz de música hoje foram amigos músicos que me influenciaram e me empurraram pra fazer. E aí eu fui pra Campina Grande gravar essa canção, sendo produzida pelo meu grande amigo, o produtor Giordano Fragg, e foi muito massa. Bom, e nessa época não tinha vídeo, não tinha clipe, não tinha nada, né? E meu grande amigo, também músico e cantor, um cantor de uma das primeiras bandas que toquei na minha vida quando eu era muito moleque, a banda etnia, Rafael Lira foi em alguns shows que eu tava fazendo de uma pessoa, fez alguns registros, também foi à minha casa e montou esse vídeo. Eu voltei pros Estados Unidos e dentro de algum desencontro aí do fuso horário da gente, eu cheguei de uma aula muito cansada e aí eu recebi um e-mail de Rafa, falando, cara, dá uma sacola nesse vídeo. E era um vídeo que acabou sendo o clipe do Bairro Sossego. Eu achei aquilo Morrendo em Saudade, Longe da Minha Família, e foi muito legal. E essa música, ela é muito importante pra mim, porque é a primeira música, uma das primeiras músicas que fiz, a primeira música que gravei, a primeira vez que joguei meu nome no mundo, e também traz uma nostalgia muito forte por ser uma música que veio à tona em um momento que eu tava longe de casa e tudo mais. Então, espero que vocês gostem dessa canção. Pra quem não conhece, se chama Bairro Sossego, gravado em 2013, e eu tô aqui pra dividir com vocês. Valeu! Tchau! 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 Tchau!